E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos indo lá para o Santuário do Tarsier E estamos aqui agora na estação de Itagbilaran Esperando o ônibus sair E o motorista vai deixar a gente lá na frente do santuário E depois a gente pega um outro ônibus E vamos fazer o caiaque no Rio Loboque Que é um rio lindíssimo aqui de Bohol Então hoje o dia está ensolarado Está muito bom Então acho que vai dar para fazer boas imagens Então é isso aí Espero que gostem do vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, chegamos no santuário Não tem ninguém, né Nenhum carro E um cachorro Tem um cachorrinho ali só esperando a gente É isso aí Vamos ver o que nos espera Olá Olha o Tarsier Bichinho bonito Não mask, não entry É isso aí pessoal Não vamos falar muito alto Porque os bichinhos Porque os bichinhos Eles são muito sensíveis E se tem muito barulho Eles acabam É uma coisa muito curiosa Se tem muito barulho Eles ficam Batendo a cabeça contra o tronco das árvores Até a morte Tamanho de um ratinho, né Tamanho de um ato Olha o outro ali, galera Isso dá para vir melhor Tô com estrelas Tô com estrelas Tô com estrelas Tô com estrelas Eu vou se acertar Não, eu vou se acertar Tô com estrelas Tô com estrelas Tá com estrelas Outra ali, galera, mas ele tá bem escondido, ali ó, você tem hábito noturno, né, Bá? O almoço, ó, esse alimento de inseto, eles comem inseto à noite, né, de dias, né. Já percebeu que a gente tá aqui e acordou, já. O rapaz disse que aqui nessa área tem quatro, né? Aqui, nessa região, aqui, nessa parte aqui. Mas ao todo, mais de cem. Ao todo, mais de cem. Mas aqui fica quatro, cem, cem, pra nessa região. Eles andam à noite e de dias voltam pro cantinho deles pra dormir. É mais visível. Não se mexe, né, cara? Tá quietinho. Aqui, aqui, algumas curiosidades do Tarsi, ó. Maturidade sexual, um a dois anos. Período de gestação, 180 dias. É o período aí de... Não, mating. Mating é quando o casalamento. Entre outubro e janeiro. A nota de 200. É, mas antes a casal, não é mesmo som. O Tarsi rotaciona a sua cabeça a 180 graus. Cada globo ocular tem 16 milímetros de diâmetro. Olha, ele vive 15 a 24 anos. É, depende. Se ele é um chinês, morre 10 minutos. Tem o... Ó, hábito noturno. Carnívoro. Olha, ele comendo a... Barata? Esse besouro, né? Esse besouro, né? Esse besouro, né? Lava, cigarro. É carnívoro. Aqui, ó. Esse naked birds, eu também. São os predadores. É, são os predadores dele. Gatos, cobras, pássaros. Pássaros. Caramba, pássaros. Esse, falcão, gavião. Olha só esse aqui, pequenininho. Tamanho de um dedo. No primeiro dia que ele nasce, ele já escala a árvore. Primeiro dia. É um mamífero, né? Não, animalha. É, mamífero. Mamalha. Órdem dos primatas. Nome científico. Tarsius Sirita. Ele está numa situação de... Como que se diz? É, uma espécie ameaçada. É uma espécie ameaçada. É uma espécie ameaçada. Tem poucos lugares no mundo. Foi muito interessante conhecer aqui o santuário. Só pra explicar melhor pra vocês. É, ali, essa região que a gente viu os... Ah, nos Tarsius. É, são quatro. Mas o santuário aqui é maior, né? Então, eles têm mais cem Tarsius. E o que acontece é que, quando eles são novos, né? Eles trouxeram esses quatro pra cá, né? E... Porque durante o dia eles dormem. Então, eles associaram que nessa região aqui é o local deles de descansar, né? Mas, à noite, eles são livres e eles se juntam aos outros pra se alimentar. Então, é assim que eles mantêm o Tarsius aqui e fica mais fácil pros turistas, né? Então, eles mantêm quatro aqui pros turistas conhecerem, mas a maioria tá espalhada pelo santuário. Tá certo? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. É... Nós passamos pelo rio Loboque. O problema é que choveu muito ontem. E o rio, ele tá marrom. Então, assim, perdeu, assim, o... O brilho, né? O brilho, né? O brilho, né? Porque ficou como se fosse um rio normal, assim. E a única diferença é que a vegetação é bem bonita, tem os coqueiros e tal, mas desapontou um pouco a gente, sabe? Então, eu acho que a gente vai acabar não fazendo o rio Loboque. O outro dia a gente andou, né? Tem um outro vídeo aí que eu mostrei. Nós andamos pelo... É... Na beira do rio. E... Deu pra fazer algumas imagens. Bem bonito. Mas... A gente tava pensando em fazer o caiaque. Só que... Assim... Com o rio... É... Turvo, né? Marrom. Acho que a gente não vai fazer não, galera. Vamos deixar. Tá certo? Infelizmente, a gente vai ter que ir embora amanhã, então não vai dar pra ter uma outra oportunidade. Amanhã estamos indo de volta pra Cebu. E de lá, nós estamos pensando em ir pra ilha de Carnasa. Que é lá pro norte de Cebu. E passar uns 5, 6 dias lá. Porque não deu. Não vai dar pra ir pra Burakai. Nem pra Palauana. Burakai está aberto. Mas as passagens aéreas estão caras. E... E... E tá bem complicado, assim. A questão... Na verdade, a gente achou uma passagem barata. É... Quer dizer... Relativamente barata. Mas o problema também é que tem que fazer o teste de... É... De Covid. E não dá pra fazer o teste grátis. Porque corre risco de a gente perder. E se eles demoram muito, a gente acaba perdendo o nosso voo. E a gente não tem como rebocar mais. Porque os nossos dias aqui nas Fudevinas estão acabando. No final do mês a gente vai embora. E o teste é muito caro. É... Quase 5 mil pesos. Entre 4 a 5 mil pesos. Então... Melhor deixar quieto. Porque vai sair muito caro. E corre risco de a gente perder a viagem. Então decidimos ir pra essa ilha mesmo ao norte de Cebu. Que faz parte da província de Cebu. Que é show de bola também. É muito bonita. E... É isso aí. E depois... É... Nós vamos aproveitar ali... É... As cachoeiras de Cebu. Que tem várias lá que a gente ainda não foi. Como Tumalog. É... Agnid. Então a Agnid a gente foi, mas a gente não... Não subiu ela, né? E tem umas outras lá também. Que estavam... Ficou fechada por muito tempo. Por conta do... Da pandemia. E agora tá tudo aberto. Inclusive a Kawasan. Eles abriram... É... Pra... Pra todo mundo. Você pode chegar lá. É... Pagar o seu ticket e ir. Quando a gente foi, nós tivemos que pagar... É... O Canyoneering. Então só com o Canyoneering. A gente poderia ir pra Kawasan. Agora não. Agora você pode ir lá. Pagar a entrada baratinha. E curtir lá a cachoeira. Então é isso que a gente vai fazer. Aí galera. Esse aqui é o Rio Loboque. Esse aqui são os barcos de... Esse pessoal fazia passeio. Entrava por ali, ó. Hoje em dia já não tem mais nada. Imagino aqui, ó. Lotado de gente. E... Como ontem choveu muito, né? O Rio tá assim, ó. Tá bem escuro. Normalmente ela é verdinha. E... Correnteza parece que tá bem forte, ó. Então... Infelizmente não vai dar pra... Fazer o caiaque hoje. Que eu acho que deve ser bem... Vai ficar meio difícil, né? E... Mas... Nós mudamos de ideia. Nós decidimos andar um pouco pelo rio. Nós vamos pegar uma parte que a gente não andou ainda. Daqui pra lá, ó. Então... Vamos fazer uma caminhada aí. Porque... Agora ainda é... Onze horas. Onze e meia. Por aí. E... E aí a gente consegue mostrar alguma coisinha pra vocês. Esse sim é o Rio Loboque. Verdinho. Esse pombo comendo arroz. Vai ter nada depois. É fácil, né, tio? Eu quero ver o meu mesmo. Olá! 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 Já dissemos o relógio. Se ficar aqui, eles continuam falando hello. Tem vez que eles soltam assim, ó. Give me money! Give me money! Mas tá um calor de rachar hoje, galera. Não tem condição de andar muito, não. Vamos andar só mais um pouquinho aí. Vai entrar uma trilha aí do lado do rio. E vamos ver. Vendinha. Aqui, ó. Aí começa o barro, né? Só que eu tô de Havaianas. Aqui a minha outra chinela. O solado. Foi pro saco. Ih, acho que eu não vou não, hein, barro? Olha aí, ó. A situação. Game over. Game over. Game over. Tá duro. Aqui tá bem bonito, ó. Então é isso aí, galera. Se você gostou aí do vídeo, dê um joinha. Inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.